Oi gente, bom dia, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu vim falar aqui rapidamente com vocês sobre o meu encontro que eu tive com os inscritos do canal. Esses dias eu não tenho conseguido gravar vídeos aqui para o canal porque eu não tenho saído em função de um projeto que eu resolvi retomar na verdade porque eu já tinha esse projeto em andamento que é um curso de massagem que eu vendo aqui pela internet. Então tinha algumas aulas que não estavam satisfatórias, em qualidade e como agora eu domino um pouquinho mais essa parte de filmagem e também essa parte de edição eu resolvi melhorar a qualidade do curso até para quem já é aluno se beneficiar e as pessoas que vão estar comprando aí o curso a partir de agora também possam ter um curso de melhor qualidade. Então eu acabei que eu estou bem empenhada em filmar, editar esses vídeos e não tenho tido tempo aí para sair passear. Mas com certeza aí logo que eu termino eu volto a fazer minhas viagens novamente trazer novos vlogs para vocês. Então eu vim falar aqui do nosso encontrinho que foi no dia 10 de agosto, foi um encontro bem agradável. Eu optei por não filmar esse encontro porque ou eu fazia filmagem ou eu conversava com as pessoas. Então eu escolhi ali compartilhar e confraternizar com esses inscritos que vieram ao invés aí de estar filmando para o canal. Então eu resolvi fazer então esse vídeo agora, fiz algumas fotos que vocês vão poder ver, que eu vou anexar aqui na edição. Mas realmente eu preferi não filmar para poder estar mesmo ali compartilhando e confraternizando com essas pessoas. E posso dizer que eu não me arrependo, que foi muito agradável, apesar de que foram poucas pessoas que foram, mas mesmo assim acabei que não consegui conversar com todas as pessoas porque você senta em um determinado local e conversa ali mais com quem está ao seu redor e as outras pessoas que estão mais distantes acabam conversando entre si. Mas mesmo assim foi bem legal, a gente riu bastante, conversou bastante. Então foi muito agradável e com certeza a gente vai repetir novamente esse encontro. Eu espero que venham mais pessoas aí participar também, que já estão aqui em Viseu, que não puderam vir. Porque eu fiz esse encontro numa sexta-feira em função de um casal, que é a Valesca e o Claudio, que estiveram presentes, porque eles viriam aqui para Viseu para resolver algumas coisas e só teriam esse dia, voltariam no mesmo dia. Então eu resolvi fazer esse encontro até para que ela pudesse participar, porque ela vinha de fora. Mas numa próxima vez eu quero fazer num sábado, até para que outras pessoas que já moram aqui em Viseu, que trabalham, estejam trabalhando, alguma coisa assim, possam participar também. Então nesse encontro acabaram vindo aí apenas sete inscritos, que foi a Valesca com o Claudio, que vieram de Lisboa. A Lucila com o Carlos, que já moram aqui em Viseu, já conhecia pessoalmente e gosto demais dela. Veio a Alessandra também, que já converso com ela pelo Facebook. Inclusive se você ainda não participa do nosso grupo lá do Facebook, vou deixar o link aqui abaixo da descrição desse vídeo para que você possa pedir a solicitar ali a aprovação para entrar no grupo. Dessa forma ter um contato ali mais diário, não só comigo, mas também com outras pessoas, fazer novas amizades, trocar informações aí que nem sempre eu posso estar disponível para dar. Então o grupo lá ajuda bastante nesse sentido também. Então além da Lucila, com o Carlos, a Alessandra, veio também a Nathalie, que já mora aqui, acho que faz uns dois meses que ela chegou, mora com o marido, o marido trabalha em tom dela. Uma graça de menina também, gostei demais de conversar com ela. E também a Cristina Travassos, que sentou do meu ladinho ali, a gente conversou bastante, é uma pessoa que também gosta muito de viajar. Então a gente se identificou bastante em função de que eu também gosto demais de viajar. Então foi uma tarde muito agradável. Nós ficamos ali, acho que umas duas, três horas reunidos ali. Foi bem gostoso, conversamos bastante. A gente se divertiu bastante mesmo. Então você que está chegando agora aqui em Viseu, aqui em Portugal, ou você que já mora aqui, já está convidado aí para o nosso próximo encontrinho, que com certeza a gente vai estar marcando também. E você que é português, que acompanha o canal também, está super convidado, porque não é um encontro de brasileiros apenas, é um encontro aí dos inscritos do canal. Então você será realmente muito bem-vindo. E eu ficarei muito gratificada com a sua presença também. E você que ainda está no Brasil, tomara que você já esteja aqui também, aí no próximo encontro que a gente venha fazer. Não só aqui em Viseu, pode ser que seja em outra cidade também aí, que tem inscritos também, que moram em outras cidades, que não seja Viseu. Bom, então o vídeo de hoje era esse, era mesmo para falar que foi uma tarde bem gostosa, que eu quero repetir novamente este encontro que nós fizemos. E com certeza eu vou falar aqui no canal, agendando a data aí para vocês, de um próximo encontro que nós iremos fazer. Então é isso, queria deixar aqui para você um grande abraço. Se você não é inscrito ainda no canal, se inscreve, ativa o sininho para não perder aí todos os vídeos que eu estou trazendo aqui para o canal. E a gente se encontra aí no próximo vídeo, seja num passeio, num bate-papo, numa viagem ou no almoço com a Malu. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!